E aí galera, a Italinha vai demonstrar alguns golpes do jiu-jitsu pra vocês, hein? Vamos lá! Tá de novo esse golpe aí, vamos pegar aqui Tá de novo esse golpe Tá de novo esse golpe Ok Será que eu não meia? Matalião Pegada pelas costas Estrangulamento 100kg Lateral Comprimente aí o outro Luz Tchau 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 Tchau